Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de um dormitório no condomínio Esplanada, na Vila Leonor, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com pintura nova na cor branca. Aqui na sala, uma das paredes com revestimento 3D. Janela grande, a vista. Para o bloco ao lado, apartamento no terceiro andar, condomínio passando por reformas. Quarto, quarto amplo, com piso frio. A vista para o bloco ao lado. Banheiro, com revestimento branco nas paredes. Box em vidro, piso frio. Um pequeno espelho. Instalação para chuveiro elétrico. Cozinha, com revestimento branco nas paredes. Pia em inox. E a área de serviço, com varal, tanque e a vista para o bloco ao lado. Então, este é o apartamento de um dormitório, no condomínio Esplanada, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.